E aí galera, beleza? Desci hoje aqui no Alexandre, depois de praticamente um ano aí com o Uno Olha o que que deu problema agora, intermediário ou final, curto só E agora a gente vai ter que trocar aí o escape do Ninho Já rodou um bocado, um ano, tava achando que ia dar problema mais cedo E dá problema agora Justamente no dia que eu tô mais foco Aí o escape Tá todo moído, arrebentou lá já, né? Naquela ponta lá, olha ali Olha aqui galera Todo lascado, olha aí Vou colocar tudo novo aí, vai ficar topo Vamos acompanhando aí E 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 aí Tá finalizando aí E 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 aí